A cidade de Piranhas teve sua origem em 1948, quando um grupo de técnicos e operários da Fundação Brasil Central acampou nas margens do rio Piranhas, durante a construção da rodovia que ligava Caiapone a Aragarças. O local era atraente devido ao abrigo aprazível e às águas límpidas e cristalinas do rio. Com a saída de parte do pessoal de obras para a água parada, aqueles que permaneceram, liderados por Álvaro Antônio de Amorim, começaram a formar um povoado que recebeu o nome do rio adjacente, Piranhas. O progresso da cidade foi rápido, impulsionado pelo desenvolvimento da agricultura, beneficiada pela fertilidade das terras. Piranhas foi elevada a distrito em 11 de novembro de 1952, pela Lei Municipal nº 87 de Caiapone, com destaque para a atuação do fundador, Álvaro Antônio de Amorim, e nascimento José da Silva. No ano seguinte, em 14 de outubro de 1953, o distrito de Piranhas se tornou município pela Lei Estadual nº 812, desmembrando-se de Caiapone. Sua instalação oficial ocorreu em 1º de janeiro de 1954. Após a emancipação, a pecuária e a agricultura se tornaram as principais bases econômicas para o notável desenvolvimento da região em termos de produção. Na década de 1970, a cidade de Piranhas apresentava características de evolução social, política e econômica, com mudanças no seu cenário urbano. O gentílico dos habitantes de Piranhas é piranhense. Em termos administrativos, o distrito de Piranhas foi criado pela Lei Municipal nº 87 em 11 de novembro de 1952, sendo subordinado ao município de Caiapone. Posteriormente, em 14 de outubro de 1953, por meio da Lei Estadual nº 812, Piranhas foi elevada à categoria de município, desmembrando-se de Caiapone. A sede do município foi estabelecida no atual distrito de Piranhas, que antes eram povoado. No ano de 1971, o distrito de Arenópolis foi criado e anexado ao município de Piranhas pela Lei Estadual nº 7474. No entanto, em 1982, por meio da Lei Estadual nº 9153, Arenópolis foi desmembrada de Piranhas e elevada à categoria de município. Atualmente, o município de Piranhas é composto apenas pelo distrito-sede. Obrigado.